Música Essa edição do encontro, ela está focando muito a ideia de publicar Que é exatamente essa ideia de você encontrar o espectador O que é que faz um fotógrafo, um artista, um autor Levar a sua imagem, a sua obra para o público Qual é esse momento da gente publicar? Música Que foi planejado, concebido desde o início para Olinda Por ser uma cidade muito ligada à questão cultural Que contempla uma diversidade cultural muito forte e é marcada por isso É uma cidade que apesar de estar na região metropolitana Não foi engolida pelos hábitos, vamos dizer assim, da grande cidade Então as pessoas ainda passeiam muito nas ruas Se encontram nas esquinas, nas calçadas para conversar Outros encontros também espontâneos De conversas, de depois de uma palestra e tomar uma cerveja Com um dos convidados e com a fotografia sempre permeando todas essas conversas A gente está com 16 exposições espalhadas pelo sítio histórico Projeções, palestras, leituras de portfólio, oficinas A expedição fotográfica que vai percorrer também uma área aqui da cidade O legal é essa troca, né? Porque de repente as pessoas só passariam na rua, nem entrariam na praça Mas aí rolando uma exposição, a pessoa já tem esse interesse Não só a exposição ocupando o espaço público Mas também contribuindo para que as pessoas ocupem esses espaços Então essa é uma maneira da gente estar contribuindo A gente pensar que boa parte da população não vai para museus, não vai para exposições Então a exposição vai para a rua para possibilitar esse encontro mesmo E tem sido uma satisfação, como sempre A gente receber pessoas tão especiais, né? Como Celso Oliveira, o Paulo Rossi, a Mohen Basiliate O Moacir dos Anjos, Fernanda Gringolin Então pessoas assim que a gente tem uma admiração, uma estima Normalmente a gente trabalha aqui no Pequeno Encontro dessa forma A gente não convida qualquer pessoa A gente convida pessoas que a gente realmente tenha uma estima, uma admiração Que a gente perceba que são pessoas abertas ao diálogo Sem essa questão de estrelismo, nem nada parecido Então essa ideia desses pequenos encontros Que acontecem na rua, que acontecem na calçada, nesses espaços Acho que essa que é o que há de massa no Pequeno Encontro E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou no lugar do observador e agora estou podendo ajudar os artistas. Todo mundo foi apoiando e ajudando os convidados, ajudando o pessoal que fez a exposição, tanto na palestra. No final dos contos, acho que toda a monitoria se tornou uma grande equipe. Música... A entrada da tecnologia nas artes gráficas faz com que o próprio mecanismo tecnológico das artes gráficas e o próprio mecanismo tecnológico das artes gráficas. Música... Tudo tem que ser casado. Tudo tem que ser conversado. Essa publicação só acontece quando todo mundo se envolve nela. Para mim, a fotografia só faltava a palavra, faltava o gesto. Entende? Então, eu fui lembado mesmo. Entende? Eu digo que esse negócio de frames é uma covardia. Você pode pegar o gesto do gesto, a alma da própria pessoa, na fotografia também. Mas é uma junção de forças, é o movimento, é o gesto e a palavra. Música... Manifestações de grupos mais organizados, outros menos organizados, contra a veiculação em exposições de arte, de imagens e de gestos, no caso de performances, que supostamente essas imagens e gestos incitariam ao público a cometer atos ilegais ou atos atentatórios à moral daqueles que atacam essas exposições. Música... 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma